E a Prefeitura de Três Lagoas abriu licitação para a contratação de empresa interessada em instalar climatizadores de ar na Feira Central. Desde a inauguração da Feira Central em dezembro de 2022, os comerciantes, bem como os frequentadores, aguardam a instalação de climatizadores de ar no local. Agora a Prefeitura abriu licitação para a contratação de empresa interessada em instalar os aparelhos no local. Saiu a licitação para a instalação dos climatizadores e a notícia que nós temos é a do portal da própria Prefeitura, que agora no dia 23 vai acontecer o leilão, tomada de preço, menor preço, para a instalação dos climatizadores. E a gente está esperando com muita expectativa para dar uma qualidade melhor de ambiente de trabalho para os feirantes e para a população vir nos prestigiar. E vocês já estão aguardando desde que vocês mudaram para cá, já foi um tempinho, né? É, já vai para aí um ano e meio, né? Mas nada melhor do que esperar, porque a gente sabe que há bom tempo isso vai acontecer e o prefeito tem feito um bom trabalho para nos ajudar aqui. E a gente espera mais do poder público, né? Então esses ventiladores, esses climatizadores vão chegar em boa hora e vai nos ajudar bastante. O calor que faz em Três Lagoas é um dos grandes problemas enfrentados pelos feirantes e por quem frequenta a Feira Central. Mas agora, com a aproximação do inverno, essa situação deve ser amenizada, bem como com a instalação dos climatizadores de ar. Aqui dentro, nos dias mais quentes, nós temos um problema gravíssimo até mesmo para a manutenção dos nossos produtos. Eu trabalho com produtos perecíveis, né? Todo mundo aqui trabalha com produtos perecíveis, mas os meus são refrigerados, então nós temos muita dificuldade com esse calor. Mas vai ser amenizado agora para frente. A manutenção da estrutura da Feira Central também é alvo de questionamentos. Temos tido um trabalho enorme aí para manter as contas em dias, né? Temos alguns problemas internos de inadimplência em alguns feirantes, mas a própria prefeitura tem nos ajudado a conduzir isso de uma forma que venha conscientizar as pessoas que as despesas aqui são muito altas, né? Nós temos aí um gasto enorme de energia, de gás, de água, o próprio custo de manutenção do prédio, que parte dele é feito pela associação. E a gente tem feito um crochê para resolver esses problemas. A maioria dos feirantes já entendeu que isso é necessário, é uma coisa que, infelizmente, a gente não tem como agir diferente, né? Temos valores aqui dos mais diversos. Temos feirantes aqui que pagam, para a parte da associação, a partir de R$ 108,00. Ou seja, é um valor relativamente baixo, mas temos feirantes aqui que chegam a pagar R$ 2.000,00. Então, assim, para uns é mais caro mesmo, por conta do que utiliza, do que consome, né? Do espaço, do tamanho do espaço. Mas isso a gente vem com muito cuidado, com muito critério, tentando ratear as contas aqui dentro, da melhor forma que não prejudique ninguém e todo mundo possa trabalhar. Além dos climatizadores de ar, reduzir os custos com as despesas, como água e energia, são reivindicações dos feirantes. A associação estuda, inclusive, a instalação de placas solares e poço artesiano no local. O poço artesiano, o prefeito pediu para a gente segurar, porque ele tem a expectativa da prefeitura nos prestigiar com esse poço artesiano. A energia solar, nós fizemos os orçamentos e o orçamento ficou em meio milhão. Ou seja, é um valor que para a associação, no momento, ele é impraticável. Nós não conseguimos, nós não temos nenhum caixa e não temos recursos para conseguir financiamento para isso. A gente está trabalhando com as autoridades para ver se consegue também essa energia solar. É um gasto enorme que, infelizmente, no momento, a associação não tem como arcar com ele. Atualmente, a Feira Central de Três Langoas conta com cerca de 150 feirantes e ainda tem box disponíveis. A feira funciona segundas, quartas e sextas-feiras à noite e no sábado de manhã. Às sextas-feiras, apenas a parte da lanchonete funciona. O público tem atendido ao chamado, principalmente no sábado e na quarta-feira à noite. Tem dado bastante pessoas, tem prestigiado porque já se tornou tradicional. A sexta-feira, como nós começamos agora, muitas pessoas ainda não sabem que a praça de alimentação está funcionando na sexta-feira. Então, a gente aproveita essa oportunidade para convidar a população três-lagoense para vir nos prestigiar. Todas as sextas-feiras, nós temos som ao vivo. Nós estamos prestigiando artistas locais para que possam divulgar os seus trabalhos. E aqui toda a praça de alimentação aberta para atender. Agora, com a climatização, vai ficar ainda melhor. Com o estacionamento, tem toda a qualidade para chegar, estacionar seu carro e participar da feira, prestigiar o nosso comércio local.